e fala galera tudo bem com vocês muita tudo certo graças a deus galera hoje tô aqui passando aqui galera eu tô pegando uma ego aqui tá preciosa vou levar ela aqui meu vizinho aqui eu acabei de ver que ela tá no cio ela tá junto com outro cavalinho ali só com outro cavalinho novo não enxerta ainda ela tá mostrando sintoma de cio então vou levar no vizinho aqui que tem o garanhão ou vai enxertar é galera já tô indo aqui já na estrada peguei a linha tava dando um trabalho pra pegar tô indo vizinho logo ali naquela árvore lá pelas árvores grandona lá vou levar lá que ele arrumou um cavalinho lá inteiro cavalinho bem bom grosso vou colocar com ela a outra vez eu pensei que ela tinha pegado a cria só que aquele cavalinho lá ele não enxertava porque eu fui ver ele só tinha uma bola só como eu tava falando cega aquele cavalinho lá só tinha um testículo daí ele não enxertava por isso que depois que eu fui ver isso por isso que ela não pegava a cria aí hoje eu vi ela tá bem no cio mesmo eu vou colocar ali com cavalinho ela aceitar eu tenho um ali vocês vai descobrir logo no canal aí uma novidade aí eu vou mostrar pra vocês agora vou mostrar pra vocês ali ver se vai enxertar mesmo se enxertar daí agora só esperar nove meses nove não 11 meses e esperar bichão na pari né foi olha aí galera cavalinho é fechadinho de preto tava não bonito no seguinte parte milha já pegou a ego aqui então marco tem pegado aqui se eu ver que ela entra no cio de novo daí eu trago ela aqui de novo mas ele pegou ela duas vezes eu acho que dessa vigor ela pegou a cria vai ser mamãe agora agora só esperar 11 meses espera ela parir né é galera tô voltando embora agora aí é quando aceitou o cavalo acho que pegou a cria bom que pegou a cria agora só esperar 11 meses né então marco tem pegar se não tiver pegar também daqui eu vou esperar uns cinco dias daí daqui uns cinco dias eu trago ela aqui de novo passo do lado se tiver no cio não expõe ainda mas o cavalo pegou ela duas vezes eu acho que ela pegou sim tomara que tenha pegado agora agora só esperando essa um potrinho pro canal né que bom tô muito feliz pegou fazia tempo que eu tava querendo empolhar pra enxertar só que daí aquele cavalinho meu ele não enxertava e depois não tinha cavalo aqui perto e agora meu vizinho comprou este aí eu coloquei bom que já pegou o cavalão lá é bonito também tem um sangue de quarto de milho junto com essa aqui também um sanguinho vai dar um choque bom vai ser um cavalinho ajeitado ae 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 fiz cagada já também deixei a porteira de casa aberta pra passar com a ego esses biseu tá tudo na rua vou tocar aqui e já já volto vocês aí galera cheguei aqui já coloquei um mil para as duas ali agora vai comer ali ae tem que separar essa branca vai deixar comer não pega ai pronto agora é só vermelha a cor aí galera já pegou a cria tudo certinho galera então esse foi o vídeo de hoje quem gostou já deixa o like aí se inscreve no canal ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo então tchau obrigado valeu tchau